Qual o tamanho que você já viu, o maior tamanho? O do Kid Bengala Como é que é com a mão? Com a mão, ai meu Deus do céu Faz aí, faz aí Acho que é, sei lá, assim mais ou menos Caralho, tudo isso? Como é que você aguentou, Amy? É, então, foi a... não entrou tudo, né? Foi assim só até a metade Você faria com o Kid Bengala, Bruna? Porra, nem fudendo!